Bora gente, vamos começar a trilha aqui de 2KM? 3KM Hoje vamos nesse triciclo aqui adaptado Olha o staff O Elton e o Wellington Deixa eu visualizar Agora toda essa turma aqui, vamos mostrar a trilha pra vocês Aí O cabelo vai bem rápido, né? Olha a frente Passando Opa Opa Lista 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 Fica bem tremido o vídeo Mas é a realidade, né? Vai pegar como ali? Vai pegar como ali? É, acho que é bom Vai? Vai, vai Você que manda que a água descida Olha também Olha a pontinha ali Olha Depois Olha aqui os buracos Caraca Pior lugar Pior lugar depois da ponte ainda Ainda tá por vim Olha Pior lugar Pior lugar Achava que tava ruim Agora sim Pior lugar Aqui na frente Pior lugar Ai Aqui que eu Pudeva não escorregar na frente Beleza Nossa Nossa E aqui ó Tem um Chaco puxa um pouco aí Puxa um pouco aí Segure Puxa Ufa Venceiro Digo Fala de boa Fala de boa Fala de boa Você é bom? Ufa Subida! Aqui é descida agora. Só controlar o balanço agora, atrás. Opa! Pega ela. Quer a gente agora? Quer a caramba? Eu amo. Tá pertinho. Eu sei. Quando eu estiver perto, eu vou... O nosso pedro é liso. É bom que o pneu é grande. Por mais que tem uns buracos meio feios, ele vai ficar tranquilo. Olha o riozinho ali. Olha o riozinho. Agora, será que encalha aqui, Gael? Cuidado para não pisa. Olha o buraco aí. Não. Cuidado para não escorregar, Gael. Para a direita. Para a direita. Ajuda você na frente agora? Ajuda. Ergue lá. Ajuda a erguer lá. Cadê que estava na ponta, então? Não, faz assim ó. Ergue a frente aí, daí volta um aqui para me ajudar. Calma, calma. Calma. Como é isso? Cuidado. Est �? Estrada. É, tá calor. Trago o rapaziada. Nossa estreita aqui, hein? Muito bom? Eu rides as caras, assim ó. Maurex Arsenal. I意amps всё tá falando. Opa! Opa! Não sou o Gael. Quer carona? Quer carona, Gael. Tá com saudade de mim já, viu? Tem, pode ir. Pode ir, é fita. É bom? Olha o embalo aqui. Dá medo se a gente estiver escorregado aqui, né? É, eu também tô medo. Ótimo, a fita aqui, ó. Mas eu vou indicar o meu pé. Vou abaixar. Ah, não. Agora pra esquerda. Vamos passar lá, ali, ó. Do lado de lá da canaleta. Aqui, ó. Aqui vai. É pra baixo. Pra baixo. De boa agora? Isso aí, Pablo. Vambora. Tá aí. A fuga. Não é, não é. Fala, Eliton. Agora consigo respirar, radical, muito fãs, foi pensativo, suei a camiseta até não querer mais, respiração ficou pegante, achei que não ia conseguir, mas consegui. Valeu, valeu ter encontrado o texto. Valeu, top, top, a experiência foi 10, foi 10. Fala o, esquece o nome dele, Eliton. Conta um pouquinho aí da sua experiência, como é que foi? Foi muito bom, foi fantástico hoje correr com o Eliton, os varejos, não conhecia, fiz amizades. E foi a primeira vez empurrando o triciclo? Primeira vez. Que que você achou? Achei muito bom, fantástico. Bom no reto, né, no reto. Naquela esmorna, naquela subida. No reto é tranquilo, Eliton? No reto é tranquilo, mas aí subida, puxei a cara. O que que você achou, Eliton? Eu não lembro do percurso, não lembro de caminho de lixo, não lembro de caminho repetido. Eu só lembro da minha respiração ofegante. Como é que foi, Pablo? Ô, mocinha, aqui ó. É, o Pablo tava correndo lado a lado lá. Né, Pablo? Só que a gente fazia praticamente uma hora. Mas que legal fazer uma foto. É, fiz alguma coisa, né? Uma hora e dois minutos? E aí? Cadê? Fizemos dois piais, né? Foi uma hora, seis KM. Né? Cadê o outro? Lanchinho pós treino. Tchau, tchau.